Em baixo, a guitarra da cor dos teclados, Matheus no vocal. Agora, no palco da quarta semana da cultura evangélica, Ministério Chamado! Para ti, Senhor! Para ti! Boa noite! Boa noite! A paz seja com todos, amém? Vamos adorar o nome do Senhor Jesus! Boa noite! Senhor, entrego a Ti, Senhor, meu Deus, guarda o meu coração, no Teu jardim particular, Então vem regar-me, Senhor, vem regar-me com o Tua unção, pra que eu possa exalar Teu ser, E um grande Pé, Senhor, te abençoeica, Tu estás na terra, sem salto, acima de todos, tão grande tu és, mas mesmo assim, a vida sem ferir, A vida sem salto, acima de todos, tão grande tu és, mas mesmo assim, a vida sem ferir, A vida sem salto, acima de todos, tão grande tu és, mas mesmo assim, a vida sem ferir, Nos lugares altos, onde tu estás, acima de todos, tão grande tu és, Mas mesmo assim, a vida sem ferir, meu Senhor, tu está me guardada, está me guardada, A vida sem salto, acima de todos, tão grande tu és, mas mesmo assim, a vida sem ferir, A vida sem salto, acima de todos, tão grande tu és, mas mesmo assim, a vida sem ferir, A vida sem salto, acima de todos, tão grande tu és, mas mesmo assim, a vida sem ferir, O que é isso?